Bote então agora essa outra matéria que nós reservamos para você aqui no Cidade Alerta Sergipe. Pode voltar agora. Uma alerta para você que é pai e para você que é mãe. E que deixa muitas das vezes seus filhos bem à vontade em lugares de muita movimentação. Por pouco, não acontecia o pior no último dia 12 deste mês em uma área de lazer de brinquedos eletrônicos em um dos shoppings aqui da capital. Segundo informações da mãe das crianças, teria deixado os meninos brincando e ido tomar um café. De repente, um homem de forma misteriosa chegou a abordar uma das crianças. As duas saíram correndo e foram buscar ajuda nos braços da mãe, que de imediato acionou a segurança do shopping. Mas infelizmente, o tal homem misterioso não foi identificado e nem encontrado pelos seguranças. Preste bem atenção no seguinte, isso aconteceu no shopping Rio Mar. Eu recebi, tinha uma mãe lá nas redes sociais, o relato dela, no shopping Rio Mar, ontem. A mãe levou então os dois filhos de cerca de 12 anos de idade, um perto do outro em termos de idade, que levou lá para o game station, para brincar, videogame, aquelas coisas todas. Levou, deixou lá na porta e tal. Eu disse, fica aí, pode entrar aqui, eu vou tomar um café e volto. Ela foi tomar o café. E aí, quando ela saiu, um armanjão, um bandido, simplesmente se aproximou dos dois meninos e disse bem assim, ó, é sua mãe, pediu que eu levasse vocês até ela, viu? Aí um olhou para o outro menino, um olhou para o outro, mas é sério, a sua mãe pediu e ela está chamando. É rapidinho. Aí os dois se agarraram um ou outro, mas se agarraram mesmo, deram as mãos assim, um ou outro, não é? Um ou outro e estavam assim, próximo à porta do game station, aí correram para dentro do game station e lá dentro ficaram. O armanjão aí percebeu que estava lidando com meninos inteligentes, iluminadíssimos por Deus. Aí correu, veio a mãe, quando chegou, disse que foi. O menino contaram. Quando contaram, o que foi que a mãe fez? A mãe tomou a primeira providência correta, foi lá dentro do game station e pediu então imagens, que se guardassem as imagens. Aí lá, segundo a mãe, informaram a ela dentro do game station que não tem câmera. Eu estou aguardando a ação da polícia. Eu vou repetir, estou aguardando a ação da polícia. A polícia informa que dentro de shopping center a segurança é no shopping. Perfeito. Agora, ocorre o seguinte, é necessário investigar se há ou se não há câmera dentro do game station. Se há ou se não há câmera, porque só a nota do shopping não me interessa. E aí a nota tem que ser, não é da segurança do shopping, que é paga pelo shopping. O trabalho da investigação tem que ser do dipol, da polícia civil sergipana. Porque se não houver câmera, é crime. Porque ocorre lá dentro. Como é que você vai investigar? Não estou dizendo que é assim. A mãe quem disse. A mãe então se chateou, aí foi para a direção do shopping. E lá foi informado também que ali próximo ao game station, segundo ela, também não tem câmera. A nota do shopping Rio Mar diz que é o contrário. Então mostre. A nota do shopping Rio Mar diz que é o contrário. Então disponibilize para a polícia. Não é para mim, não. Não é para esse programa, não. Então disponibilize as imagens para a polícia. Sob pena de conivência. Sob pena de conivência. Quem está dizendo é Gilmar Carvalho. RG 302 202. Fim de papo. Por enquanto.